Dados apresentados pelo mercado de varejo de livros no Brasil no final do ano passado mostram que as vendas aumentaram 50% durante a quarentena. Afinal, a pandemia da Covid-19 tem modificado não apenas a rotina, mas também os hábitos das pessoas em todo o mundo. E a leitura acabou sendo uma escolha de como passar o tempo dentro de casa com qualidade, favorecendo também a saúde mental e, consequentemente, o fortalecimento da imunidade corporal. Pensando nisso, o Norte Shopping Barretos realiza mais uma edição da Feira de Livros, que casou com a proximidade da volta às aulas, auxiliando estudantes que buscam pela leitura. O shopping sempre trazendo uma novidade, sempre trazendo algo a mais para os nossos clientes. E agora, a Feira do Livro, que acabou se tornando o hábito e a extensão da casa do Barretense, vem aí com muitas novidades, principalmente agora nesse período de retorno, de volta às aulas. Tanto online quanto em casa, os livros são sempre uma boa opção. Neste espaço que fica no corredor do shopping, é possível encontrar mais de 5 mil títulos, entre infantis, romances, poesias, biografias, ficção, história, culinária, ciências, técnicos, profissionais e até exemplares de recordistas das listas de mais lidos no Brasil. O mix de títulos é muito grande. Varia, como você disse, de suspense, de animação, de terror, de culinária, didático, para criança, teen, adolescente, enfim. Tem título e para todas as idades, para todos os gostos. Os livros têm preço único e valor bem em conta, com exceção dos didáticos para estudantes, como direito e científicos. O valor da Feira do Livro é um preço único, exceto os livros didáticos, jurídicos, científicos, que tem uma alteraçãozinha, mas não foge muito da nossa realidade. E aí a Feira do Livro é bem acessível a todo o público. A Feira do Livro do Norte Shopping Barretos funciona conforme os horários das lojas do Centro de Compras, nesta fase vermelha do Plano São Paulo, do meio-dia às 22 horas, atendendo todas as medidas sanitárias necessárias para a contenção da contaminação do coronavírus.